Mano, você tá falando, a sua voz, tipo assim, a voz do Lodoro fica tão caricata que eu posso estar imaginando muita coisa aqui, mas eu acho, eu não sei, eu posso estar falando merda, talvez eu tenha isso já falando, a sua voz lembra muito a do rapaz do Midnight Gospel. É porque, sim. Ah, mentira, ah, mas se ferrar. Eu tô aqui, eu falei, eu fiquei um bagulho inteiro, eu falei, mentira. E é um podcast mesmo. Sério? Ah, eu tô feliz pra caramba agora. E esse é muito, a galera adora de aventura, né? Nossa, eu tô arrepiado, não dá, não olha pra mim não. Ah, que ótimo, e isso foi muito legal. Eu tô aqui, você tá falando sobre o dinheiro, eu falei, não, que será que? Tinha uns episódios muito fortes, nossa, Midnight Gospel é mesmo. Fala assim, não é, não, aí já, eu tô feliz. Só que dublando, você vê tudo muito fragmentado, assim, o negócio, eu tive que parar pra assistir e me pegou, assim, o episódio da morte, assim, eu parei na metade. Nossa. Não dá, não dá. Caraca, orra. E é um podcast, né? É um podcast, é, eu tô aqui, eu tô falando assim, eu tô lembrando. Direção do Bretas. Como se eu falasse assim, eu falei, ah, será que é? Vou perguntar, né? Vou perguntar. Eu falei, caraca. É muito bom. E esse pra dublar era difícil, porque como é psicodélico o desenho. Sim. Às vezes os caras tá falando, é só um off, você vai, não, não tem boca, beleza, dá só pra falar. Quando você vê, tem um negócio no canto da tela piscando, você fala, pô, é a boca do cara, né? Tem que sincronizar ali. E aí derreteu, não sei o que, tá ali, não sei. Então, era muito difícil. Foi muito difícil. Porra, e é sensacional esse desenho. Nossa, as conversas, é muito só. As pessoas que ele chamou, o papo que ele desenvolve. Nossa, é muito bom, caramba. Eu tenho um episódio meia boa. Eu tô todo arrepiado, não dá, não dá. Foi muito legal, eu queria que tivesse mais. Eu assisto muito. São oito, né? É pouquinho. É pouquinho, eu queria que tivesse mais. Nossa, o primeiro episódio, eu não consigo falar, eu tô emocionado, de coração. Que ótimo. Caraca, o primeiro episódio já começa num zumbi ali, que ele fala com o presidente sobre a ligação de drogas. E mata os caras. E mata. O presidente é muito bom, né? É muito bom. Esses caras são muito gênios, muito fãs. São muito gênios, né? Qual que é o nome do personagem? Ai, putz. Ele não fala muito, né? O nome dele. Ele vira um bichinho rosinha. Ele é, ele é um rosinha, esqueci o nome dele. Como que foi pra você receber esse convite pra você ir? O Midnight Gospel? Recebeu uma escala. Fábio, você pode vir na Vox dia 16, das duas às quatro? Posso. Como é, as escalas normais. Chega lá, é uma série nova aqui. Aí o Bretas, que é um puta diretor. O Bretas do clássico é o Yoga de Cisne, do Cavaleiros. Só que ele é um monstro. O cara, meu, muito foda. Só que aí o Bretas antes me brifou. Falou, na verdade, essa série, meu, meio difícil, mas é um podcast que foi animado. Então tem uns 10, 15 minutinhos antes de começar a gravar. E sai gravando, não tem. Não tem muito... O negócio tá pronto também, né? Eu tô segurando aqui, eu tô todo arrepiado. Eu tô feliz. Porque eu sou muito fã desse daí e o cara é um podcaster. Ele é um podcaster, o rapaz, né? E ele vai... E é muito doido a situação, porque o que empurra ele para os mundos é uma vagina, né? É, ele entra. É uma nave, ele vai para o mundo. É uma nave, ele vai para o mundo. Ele faz podcast e os papos. Eu falei sobre isso ontem no vídeo. E ele é irônico sobre isso, né? Tipo, você tá no mundo. Tipo, ah, não, você tá aqui ao vivo para o universo. Porque o podcast é meio isso, né? Tipo, a gente fala, ah, vai para o ar, tá ao vivo. O que ele faz com a mãe dele. Eu acho que a mãe dele tá doido. É, é verdade. Nossa, esse daí. Meu Deus do céu. Esse aí... E aconteceu mesmo. Foi real, né? Que a mãe dele faz. Isso duas semanas depois, acho que ele terminava. Nossa, deve ter para você... Achei muito doido. E os papos lá... Eu já falei do Midnight Gospel aqui várias e várias vezes. Ontem eu falei sobre o Midnight Gospel. Clancy. Clancy. É o Clancy, é verdade. Nossa. Quem nunca assistiu, assista. Assista porque merece. Vale muito. Vale muito. Eu queria que o Clancy fizesse um podcast comigo agora. Puta, ia ser fantástico. Ah, eu queria. Puxa algum assunto comigo. Ah, já estamos. Já estamos com o Clancy. Tá rolando. Caraca. Caraca. É muito bom. É muito foda. É muito foda. Todo episódio é uma crítica social. É, ou algum assunto. É, é um assunto. Pode ser espiritualidade. Pode ser uma crítica social. Pode ser. Ele era tipo um cachorro muito grande. Ele ia toda hora sedado. Ele virava carne moída. E aos poucos ele ia morrendo. Tem um sobre drogas. Tem um sobre morte. Tem um sobre morte. Tem um de ataque zumbi. Tem um sobre ocultismo. Muito bom. E ele sempre leva um profissional para falar. Sempre. O outro ele levou a mãe dele. Eu achei muito foda. A proposta é muito simples. E é depois da execução que ele fez. E eles têm, como eles fizeram outros... Eles já entregaram outros desenhos. Acho que é a galera do Hora de Aventura. com o outro. Então eles têm, sabe, como fazer. Tem equipe. Eu achei isso. É porque assim... Quem assiste a primeira vez não se liga muito. Porque você fala uma coisa e acontece milhares ao redor. E você fica meio perdido o que você olha. Depois quando você se concentra no papo e olha o redor depois de outro jeito, você pega a ideia... E essa é uma série que mostra o quanto ajuda você vê do lado. Porque se além de tudo você estiver lendo legenda, você perdeu metade do que está na tela ali. Verdade. Você não consegue. Porque é muita coisa mesmo. Muita informação. É muita informação. Tanto no áudio mesmo, de conteúdo que você tem que assimilar e visual. Então é uma série que fundamentalmente você pode ver legendado, claro, mas você vai perder conteúdo sem sombra de dúvida. Com certeza. Porque que nem a do zumbi lá. Eu sei que o zumbi regaça ele. Ele pega ali, tem um casal de grávidos ali. Nossa, regaça. É muito bom, cara. Então, rapaziada, de nada trazer o Clancy aqui. O podcast com o podcast. Qual é o nome do podcast dele? Ah, é o... E ele fala que ele vai no Espaço Cast. Espaço Cast, é. Ele falou, agora eu lembrei, cara. Tem o comecinho, tem a viagem toda e o fim. Aí ele volta para casa. É muito da hora. Nossa, eu estou feliz demais agora. Eu estava tentando lembrar. Meu... É, atualmente acho que é o... Conhecei ele de algum lugar. Conhecei ele de algum lugar. Conhecei ele de algum lugar. Caraca.